Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Essa declaração de Jesus tinha como propósito confortar o coração dos discípulos diante do seu iminente retorno para o céu. Era um momento difícil para eles, então Jesus conforta-os, alimentando-os de esperança, reforçando neles a certeza de dias melhores e mais felizes. Da mesma forma, todas as vezes que nos sentimos angustiados, tristes e ansiosos, podemos encontrar refúgio e esperança nas palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Quando em momentos difíceis e tristes lemos essas palavras, é como se Jesus estivesse nos dizendo, o que você está fazendo? Por que você está se encolhendo? Você está com medo da morte, da doença? Encoraje-se e anime-se. Nem tudo está perdido. Lembre-se de que há muito tempo deixei essas palavras de conforto para fortalecê-la e preservá-la no dia de hoje. Então, deixa-me lhe dizer algo muito importante. Todas as vezes que passamos por um problema que está causando dor e sofrimento, Satanás tenta, através de muitas maneiras, nos convencer de que fomos esquecidos e abandonados por Deus. E ao pensarmos dessa maneira, vamos sentir mais tristeza, mais dor e mais ansiedade. E isso é tudo o que Satanás quer causar em nossa vida. Podemos ser certeza de uma coisa. Um coração pesaroso, tímido e temeroso não vem de Jesus. Ele não amedronta corações nem os deprime. Ele veio a esse mundo, cumpriu a sua missão e ascendeu ao céu para tirar o sofrimento e o temor do nosso coração e para substituí-los por um coração, uma consciência e uma mente feliz. Por isso, quem for capaz de confiar no que Jesus diz nessa declaração, estará em boa forma espiritual e já terá vencido metade da sua batalha. Em um dos seus momentos de grande tristeza e sofrimento, Ellen White escreveu, Minha vida de luta, dor e sofrimento não tem sido sem preciosas revelações a presença de meu Salvador. Meus olhos têm sido atraídos para os céus que resplandecem em beleza acima de nós. Tenho tido vislumbres do mundo eterno e da grandíssima recompensa. Quando tudo tem parecido escuro, tem havido uma fenda nas nuvens e raios solares vindos do trono têm dispersado as sombras. Deus não deseja que qualquer de nós permaneça oprimido por surda tristeza, de coração ferido e quebrantado. Deseja a Ele que olhemos para cima, para ver o arco-íris da promessa e refletir luz sobre os outros. Olha que declaração extraordinária! Deus não deseja que qualquer de nós permaneça oprimido por surda tristeza, de coração ferido e quebrantado. Você está com o seu coração ferido e quebrantado hoje? O mundo está escuro ao seu redor? Então olhe para Jesus e ouça-o dizer para você hoje, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Com esse sentimento, convido você a fechar os seus olhos para juntos orarmos. Querido Deus e Pai, obrigado pelo Teu consolo. Obrigado porque quando olhamos para o Senhor, encontramos luz em meio às trevas. Quando olhamos para o Senhor, encontramos esperança em vez de desespero, confiança, encontramos paz, encontramos alegria. Pai querido, queremos que a Tua Palavra, as palavras de Jesus, calem fundo em nosso coração nesta hora. que através dela possamos vencer o medo, vencer a ansiedade, que possamos aperfeiçoar a nossa confiança em tudo aquilo que o Senhor é capaz de fazer por nós. Por isso, Pai, não queremos ter hoje um coração tímido, amedrontado e temeroso. Queremos que o Senhor coloque em nós um coração confiante, um coração que tem fé e esperança de que o Senhor tem muitas coisas extraordinárias para nos dar, mas, sobretudo, o Senhor quer nos dar a Tua paz e a certeza de que não estamos sozinhos. Toma, portanto, Pai, a nossa vida nas Tuas mãos e nos abençoe em mais esse dia, que seja Ele um dia de bênçãos e vitórias, porque nós oramos e confiamos na Tua promessa e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que bom podermos ter essa confiança, essa certeza em Jesus. Que o Seu coração se alegre nesse dia, que a presença de Jesus seja muito forte na sua vida. Se você foi abençoado com essa mensagem, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça, deixe abaixo aí os seus pedidos, os seus agradecimentos e nós vamos, com muita alegria, continuar orando uns pelos outros e assim nos fortalecendo na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Se, eu espero que todos nós 不ese se diverso, porque Deus te sonner é a minha boa saúde, e eu peloasmus e tudo o que eu teomo já sou. Que Deus te abençoe, Obrigado.